Olá a todos! Vamos dar continuidade às aulas e nesse vídeo iremos entender como fazer algumas contas básicas utilizando texturas no editor de materiais da Unreal. Vamos explorar os simples nodes de adição, subtração, multiplicação, divisão e entender como utilizá-los com texturas. Mas antes disso, quero recomendar que você assista os vídeos anteriores onde abordei os fundamentos do PBR entendendo os inputs do node raiz e os tipos de dados ao criar um shader. Onde diferentes nodes aceitam vários tipos de dados como entrada e geram tipos de dados específicos como saída. Portanto, é importante entender esses princípios para aproveitar melhor as aulas a seguir. Primeiro vamos entender a estrutura geral de um gráfico de shader. Do lado esquerdo do gráfico começamos com nodes que trazem dados ou informações de fora do shader, como parâmetros, textura e tempo. No meio do gráfico temos nodes que processam e manipulam esses dados. Temos o exemplo dos nodes matemáticos. Eles são os nodes que vamos aprender hoje. Eles se enquadram nessa categoria de nodes que aceitam dados de entrada, processam e em seguida nos dão o resultado pelo output. E finalmente pegamos os dados processados e conectamos as portas de entrada do node raiz para termos um resultado. Então vamos nos concentrar principalmente nos nodes matemáticos hoje. Mas trouxe alguns nodes de entrada de dados para que tenhamos alguns dados para trabalhar. Aqui temos o node de coordenadas de UV, o node de amostra de textura e o node de tempo. Não se preocupe, vamos abordá-los mais profundamente em vídeos futuros. Mas quero apenas explicar brevemente o que eles fazem agora. Esse nos traz as coordenadas de textura que estão na superfície da malha, indo de U da esquerda para a direita e V de cima para baixo. Esses são dados que estão na superfície do material. Se eu conectar minhas coordenadas de UV diretamente ao slot de cor, você pode ver que esse cubo fica mapeado da esquerda para a direita para os dados U e de cima para baixo para os dados V. Cada lado do cubo é mapeado individualmente com essas coordenadas de UV. Com um node de mapa de textura consigo pegar essas informações e usar de várias maneiras. Você pode ver que agora minha textura está aplicada à visualização. Ou posso obter as informações dos canais de textura individualmente utilizando as portas RGB e Alpha. Se conectar o R, você pode ver que meus resultados na visualização ficarão em preto e branco. Finalmente temos o node de tempo. O time é um valor como relógio, que aumenta continuamente e está sempre subindo enquanto a engine estiver rodando. É um node que posso utilizar para fazer efeitos animados ou coisas que dependem do tempo para mudar o que estão fazendo. Então falaremos sobre esses três nodes de entrada, coordenadas de textura, amostra de textura e tempo. Junto com esses quatro nodes matemáticos, adição, subtração, multiplicação e divisão. A lógica é simples, a adição combina dois valores somando o resultado deles. A multiplicação multiplica um valor pelo outro valor. A subtração remove um valor do outro valor. E a divisão divide um valor em um número de partes especificado pelo segundo valor. A primeira coisa que quero mencionar é que a adição e a multiplicação são os dois nodes mais baratos que você pode colocar em um shader. Esses nodes são ótimos porque a adição e multiplicação podem ser feitas juntos, em uma única instrução que é executada em um único ciclo na placa de vídeo. Isso significa que a adição e multiplicação podem ser utilizados sem muito custo computacional. Portanto, se você tiver a opção de utilizar um node matemático realmente complexo, ou apenas uma única adição ou uma única multiplicação, ou até uma adição e uma multiplicação juntas. Você deve sempre utilizar esses nodes, pois são os nodes mais baratos possíveis. A próxima coisa que quero mencionar é que muitas vezes quando estamos lidando com dados em um shader, estamos falando de dados que estão em uma faixa de 0 a 1. Obviamente os dados podem ir tão alto quanto quiser. Você pode acabar com números com valores de 100 ou mais se quiser. Mas geralmente trabalhamos com dados na faixa de 0 a 1. A razão para isso é que as cores normais, como esse valor de RGB e Alpha, o vermelho vai de 0, que é preto, a 1, que é branco. Portanto, no nosso mapa de textura aqui, esses dados aqui que são pretos tem um valor de 0. E esses dados aqui que são brancos tem um valor de 1. Portanto, quando manipulamos esses dados, permanecemos dentro dessa faixa de 0 a 1. Não só isso, quando passam os dados de cor para o soquete de cor base, ele realmente fica limitado a 1. Qualquer coisa maior do que 1 é basicamente descartada. Então ficamos praticamente dentro da faixa de 0 a 1. Existem muitas exceções a essa regra, mas menciono isso porque os valores que estão na faixa de 0 a 1 são os mais comuns. Um motivo importante pelo qual menciono isso, é que geralmente quando pensamos em multiplicar um número pelo outro, pensamos que os valores estão ficando maiores. Por exemplo, se eu tiver um valor de 2 e multiplicá-lo por um valor de 3, o resultado será um número maior. Vou acabar com o valor de 6 porque 2 vezes 3 é 6. Se conectar, vamos acabar apenas com o branco, que é um valor de 1. O que significa que tudo acima de 1 foi descartado e simplesmente limitado a 1. Porque as cores não podem ficar mais brilhantes do que 1, pelo menos não no canal da cor base. Já se eu colocar isso no canal da cor emissiva, porque estamos acima de 1, vamos acabar com um valor que é muito brilhante. E isso é bem legal. Agora vamos mudar esses números aqui para valores que estão entre 0 e 1. Vamos fazer algo como 0,5 e 0,5. Há uma propriedade importante desses números que são um pouco diferentes, com a multiplicação quando eles estão abaixo de 1. Então 0,5 vezes 0,5, na verdade eu tenho um resultado de 0,25. É um número menor do que qualquer um dos números de entrada. Porque eles são menores do que 1, multiplicá-los juntos dá um valor mais baixo do que normalmente obteria. Então estou utilizando a multiplicação nesse caso para escurecer o valor original. Se eu pegar minha cor vermelha aqui e apenas dar uma olhada nela como ela parece originalmente, você pode ver que os brancos aqui estão bonitos e brilhantes. Mas se eu multiplicar esse valor por digamos 0,1 e depois utilizar o resultado disso, você verá que acabo com algo muito mais escuro. Isso é porque essa multiplicação por 0,1 está reduzindo o valor em vez de aumentá-lo. Então como eu disse, números acima de 1 vão aumentar, mas números menores do que 1 vão escurecer ou diminuir o valor. E isso basicamente está limitando meus dados aqui. Meus dados da minha textura estão entre 0 e 1. Mas quando eu multiplico por 0,2 significa que não vai passar de 0,2. Então meu ponto mais brilhante no meu cubo vai ser 0,2. E então ele vai apenas diminuir a partir daí. Todo o resto vai ser mais escuro do que isso. Então é assim que a multiplicação funciona. É uma propriedade interessante da multiplicação com valores menores do que 1. E como estamos lidando geralmente em um shader com valores que estão entre 0 e 1, é importante entender que a multiplicação vai escurecer nossos valores. Agora se eu adicionar nodes, o valor irá aumentar deixando mais brilhante. Se eu pegar os dados do meu canal vermelho e passá-los por uma adição, adicionar 0,5 é isso? Vou acabar com algo que é muito mais brilhante. E então aqui você pode ver que os dados que costumavam ser 0 são 0,5. Porque 0 mais 0,5 é 0,5. E os dados que costumavam ser 1 estão indo acima de 1 para 1,5. Mas nesse caso está sendo limitado ao entrar na minha cor base. E acabando com o valor de 1. De qualquer forma, os valores acima de 1 estão sendo simplesmente descartados. A subtração é da mesma forma. Vai diminuir os valores. Se eu conectar meu valor de textura ao node de subtração e subtrair 0,5. Agora você pode ver que as áreas da minha textura que costumavam ter um valor de 1, agora caíram para 0,5. E os valores ou as áreas que costumavam ter um valor de 0, na verdade caíram abaixo de 0. Essas áreas são negativas, mas novamente é limitado quando vai para a cor base. Então acaba com o valor de preto. O mesmo princípio também se aplica a cor. Se eu adicionar um valor de 0,5 ao RGB, ele vai adicionar 0,5 a cada um dos canais individualmente e iluminá-lo. O mesmo com a multiplicação. Se eu multiplicar RGB por 0,1, ele vai escurecer todos os três canais. Então posso multiplicar por 0,1 para escurecer e posso adicionar para iluminar. Agora eu vou desconectar os fios aqui e quero mostrar alguns truques que podemos fazer com esses nodes utilizando juntos. Digamos que eu tenha a cor do canal vermelho aqui. Tenho essa área que está mais escura e tenho essa outra área aqui que está mais brilhante. E se eu quiser inverter? De modo que os brilhantes fiquem escuros e os escuros fiquem brilhantes. Posso fazer isso usando 1 menos o valor. Vou criar um valor constante de 1 e o node de subtração aqui. Vou conectar o 1 ao A e vou conectar minha textura ao B. Então estou subtraindo 1 menos o valor que está entrando. E quando eu conectar isso a minha cor base, agora você pode ver que meus valores estão invertidos. As áreas que costumavam ser brilhantes estão escuras e as áreas que costumavam ser escuras agora estão brilhantes. 1 menos é uma maneira de inverter os valores que entram da sua textura ou de qualquer outra fonte. E isso é tão valioso que existe um node embutido para fazer isso. Se eu digitar 1 menos, você pode ver que há um node que faz tudo isso. Posso simplesmente conectar isso diretamente e obteremos exatamente o mesmo resultado. Mas apenas porque há um node ao invés de dois não o torna mais barato. É apenas um pouco mais limpo de usar no gráfico. Com o tempo veremos vários truques legais que podemos fazer combinando esses nodes. Agora vamos dar uma olhada em dois exemplos que utilizamos bastante. Primeiro vamos criar um shader que muda as coordenadas de UV. Ou mover a textura pela superfície do modelo. Serve para criar animações tipo scrolling. Otimizar porque tem tipos de animações que é bem mais barato fazer no shader do que no modelo 3D em si. E mover as coordenadas de UV é uma maneira de adicionar detalhes a objetos simples. Para o exemplo, vou conectar essa textura e vamos trabalhar com esses valores UV para animar. A mesma lógica também se aplica às outras texturas do material. É interessante que essa textura se mova com o mesmo valor a não ser que sejam camadas diferentes. Primeiro precisamos das informações UV utilizando o TextCore. E vamos utilizar o node Add para adicionar valores dando um offset na textura. Para animar de forma constante podemos utilizar o node Time. Para controlar a velocidade do tempo podemos pegar o valor do Time e multiplicar. Se eu multiplicar por um valor alto ficará bem mais rápido. E para diminuir é só multiplicar por valores entre 0 a 1. Se eu colocar ponto 1 será como se fosse 10% da velocidade base. A textura está se movendo na diagonal porque esse valor do tempo está sendo adicionado aos dois canais. U e V, ou X e Y. Para dividir esses canais podemos utilizar o node AppendVector. O A será o X e o B será o Y. Vou criar dois nodes constantes apertando 1 e clicando. Está parado nas duas direções porque qualquer valor multiplicado por 0 é 0. Então aqui agora eu posso controlar a velocidade tanto no X como no Y. Valor negativo inverte a direção. Esse sistema é bastante utilizado. Você consegue adicionar movimentos a qualquer textura facilmente. Como a Epic Games é legal, já fizeram um node que faz tudo isso aqui para você. Se chama Paner. O Node já nos dá as coordenadas, o tempo e a velocidade. É só plugar e define a velocidade e a direção. Muito bom. Outro exemplo para os Nodes matemáticos é quando precisamos alterar o tamanho de uma textura. Para isso é só utilizar o Node Multiply. Ao adicionar ou subtrair valores de uma textura acontece um Offset. E ao multiplicar ou dividir, a textura estica ou diminui. Isso é muito utilizado para fazer ajustes no material do modelo. Geralmente esticamos ou encolhemos com valores uniformes. Mas para alterar apenas no eixo X ou Y é só utilizar o Append ou mudar aqui no próprio Node. E o V-Tiling. A vantagem de utilizar o Append nesse caso é que você pode alterar os valores e o V para parâmetros. E fazer ajustes em tempo real no editor. Só precisa criar uma instância do material. Aplicar no objeto. E alterar os valores da instância. Todos os parâmetros criados no material irão aparecer aqui. Transformando os dados em parâmetros também nos permite fazer essas alterações utilizando programação Blueprint dentro do jogo, aplicações, cutscenes ou quando precisar. Geralmente é interessante manter a mesma proporção, mas depende do caso. Então vimos que podemos utilizar os números matemáticos antes e depois das amostras de texturas. Antes para controlarmos as coordenadas UV e depois para controlar o brilho clareando ou escurecendo. Estou utilizando a multiplicação com as coordenadas de textura para ladrilhar meus UVs antes da amostra da textura. E estou utilizando a divisão para escurecer o valor da textura depois que ela foi amostrada. Espero que tenha dado para entender os conceitos explicados nessa aula. Teremos vários exemplos aplicados no decorrer do curso que irá ajudar a entender melhor. Acompanhe. Muito obrigado pelo apoio e qualquer dúvida fique à vontade na seção dos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu! Acompanhe.